Por que que você tem que fazer análise de assimetrias faciais? Primeiro, para detectar um problema esquelético que você não consegue tratar ortodonticamente. Se você consegue, na análise facial, observar algum problema esquelético, você vai alertar esse paciente que os problemas esqueléticos não tem como você corrigir com o aparelho ortodôntico. Esquelético é com cirurgia ortognática. E outro detalhe também são, o número 3, melhorar a comunicação com o paciente demonstrando o seu conhecimento. Eu preciso detectar, para eu não botar aparelho no paciente achando que eu vou corrigir e não vou. Para eu poder comunicar melhor com ele e mostrar para ele a minha autoridade, o meu conhecimento como profissional. E justamente por isso que ele tem que tratar comigo. E justamente por isso que ele tem que pagar o que eu peço. Não é todo mundo que trabalha como nós.